Meiko DRJ mandou 5 reais, tropa da John Betty mata... Você vai saber de verdade o verdadeiro motivo da saída de Mau Mau Zeka do BDJ, mano. O responsável por essa saída foi a nova empresa do John Vlogs. Eu vou explicar pra vocês agora, dá uma olhadinha aqui. Voltamos dos comerciais e agora a gente vai falar sobre o John Vlogs. Ainda estamos... A aplicação aí, né, da John Betty. E muita gente tava comentando, tá ligado? Teve vários influenciadores ali que comentaram, vou até colocar pra vocês entenderem aí, que até o próprio Mau Mau comentou na publicação, né? Essa publicação foi feita um collab entre o pessoal do John e a empresa, né? E o Mau Mau comentou aqui, ó, vou criar minha agência hoje. Então foi uma indireta monstra. Essa situação aí da John Betty, só que, mano, o pior está por vir. Um recadinho pra você, mano. Como você é esse tipo de um dos maiores influenciadores do Brasil, né? Um influenciador aí que tem 10 milhões de seguidores. Vocês acham que faz sentido pro John hypar um influenciador igual o Mau Mau? Sabendo que o Mau Mau é concorrente direto com ele em um dos negócios dele, né? Isso daí vai ser o negócio primário do John. As lives hoje não dá dinheiro pro John. Você pega pra analisar, as lives vão manter o John bem posicionado. Dá ou não? A real não dá dinheiro pro John, não. Dá ou não? É funcionado ali imediaticamente. Mas o que dá grana de verdade é isso aí, né? A intermediação de negócios que ele fazia vendendo os influenciadores pra Blaze. Dava muita grana. E agora ele pegando esses influenciadores e colocando eles pra converter dentro da bet dele, né, mano? É outro game. Tem mais impostos, né? Terão mais impostos, principalmente depois da regulamentação que vai sair agora. E a partir de outubro, então, as empresas têm que estar regulamentadas, né? Então, eu acho que ele vai trabalhar com outros números. Porém, agora ele é dono da empresa. Ele tá no final da parada. Todas as coisas que o John falou durante a treta dele com o Mau Mau, né, lá em Cancun, que meio que mascarou tudo isso. Mas a gente conseguiu revelar tudo pra vocês. O substituto do Mau Mau no BDJ é ninguém mais, ninguém menos do que o Maykot. Então, o John vem se aproximando do Maykot faz um tempo, né? Caralho, mano, esse cara é um louco. Esse cara é um louco. Mas o Maykot é a cartada do John, a cartada final, pra substituir o Mau Mau. Caralho! Esse cara é louco. O Maykot é a cartada do John, a cartada final, pra substituir o Mau Mau. Inclusive, eles fizeram uma live nesse final de semana, né, onde o Maykot participou. E o bagulho foi da hora, mano. O Maykot é um bom personagem, tá ligado? E realmente, ali, ele... Que porra de porra de personagem, moleque. Sou eu? Sou porra de personagem, não, o malucão. Bem utilizado, igual o John fazia ali com o Mau Mau e tal. Vai dar certo, tá ligado? Vai dar bom. Vou até colocar pra vocês um trecho de uma resenha, né? Onde o Maykot participou ali, com o Boca de Zero 9. Com os moleques, o bagulho realmente foi da hora. Caralho, tá me sentindo o maior famoso, mano. Vai ver esses caras fazendo esse bagulho de mim. Personagem de bandido. Cala a boca, moleque. Que se toca, moleque. Que escroto, invejoso. Dá uma olhadinha aí. O chileando esse gangsta. Ah, o chileando gangsta. Ô, Boca, posso fazer uma pergunta? Por que você cortou eu, o Marco e o Cabrito do seu aniversário? Oxi, quem cortou eu? Oi, irmão, ninguém quer você de penetra, não, mano. E quem cortou eu? Quem cortou eu, gente? Ele só chamou o Racho, o John e o Nobru. É, 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 é. Prova, vai. Pode ir, vai. E eu não tô no grupo lá do aniversário do Destino Segredo, não. Mano, sério, meu irmão. Não, não, sério. Fala aí por cima, meu irmão. Fala aí por cima. Fala, joga aí, joga aí. Fala, gente. Isso aqui é o convite, Jânio. Eu cabe. Fica muito xereca. Que isso, cara? Que resenha que eu fiz aqui? Tô parecendo um retardado ali. Cabe. Eu tava escolhendo o porno pra me bater o poetinha mais tarde. Os caras ficam me atrapalhando. Quem disse? Eu sou biningo agora, falo três línguas. Pessoal, é o seguinte. O Meikod, ele é tretado com o Mau Mau. Faz algumas semanas que essa confusão começou. E tudo porque o Mau Mau tentou colocar o Meikod na Cassino Pix, né? Que é a empresa do Mau Mau. Obrigado, porém deu uma... Mau Mau tava certo. Confusão monstra entre eles. Monstra, monstra, monstra. Porque não chegou nos valores ali que o Meikod queria. Aí o Meikod foi lá e explodiu. Isso é verdade. Falou pro John, que tava indo pra essa empresa do Mau Mau. Aí o John já ficou puto com o Mau Mau. Não, foi assim. Eu não espranei nada pro John. Eu joguei no grupo que tava Mau Mau e todo mundo. Eles estavam zoando lá o bagulho de Cassino Pix. Aí eu falei assim. Ih, qual foi desse Cassino Pix aí? Mau Mau me chamou. Aí todo mundo... Ih, mais um, mais um, mais um. Foi no grupo que todo mundo tava. X9 é o caralho, rapaz. Mau Mau, porque ele tava contratando os caras, entendeu? Só que o John tentou esconder isso aí. Vou colocar pra vocês o trecho da treta em um vídeo que eu postei aqui no canal sobre essa saída do Mau Mau, né? E lá dá pra vocês entenderem... Ué, o Mau Mau saiu? Uma das palavras do John ali, o que realmente aconteceu... 10 minutos e 58, ele fala sobre o seu passado. Hã, 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 hã. Se liga aí. Tá falando merda. Tá falando merda. Não toda hora com essas ideias. Parece que é ficoinha. Eu reagindo, Will. Não falei nada. A live tava aqui, ó. Eu tava de Gospa, mas eu tava participando. Só fui eu aparecer e vieram me tirar. Eu não vou aceitar, certo? Eu não vou aceitar os outros me tiraram. Mas você levantou pra arrumar treta, mano. Que treta? Que treta? Eu vim fazer graça. Eu vim fazer graça. Você sentiu, mano? Você sentiu, mano? Não é, viado. Eu fui falar da resenha que é bagulho de privada. Ah, mas aí... Ah, agora eu posso falar? Por que eu tava com a resposta na ponta da língua? Muito mais podcast, que nem eu falo no privado pra você, várias vezes eu falei no privado. Então, eu tô falando, ouviu, agora? Cara, esse cara, ele tá achando que ele é um CSI, manhã. Canal do Regis. O melhor é o CSI. E tá achando que ele descobriu o bagulho do mundo agora. Descobriu que o Mau Mau vai sair, que eu vou ser o substituto. Eu sou o as. Eu sou o as na manga do John. Caralho, ele foi no mítico e falou do cênico. Eu não vi essa porra, não. Ele falou do cênico no mítico? Ó a treta. Nunca foi em off, isso aí todo mundo sabia. Que na hora que vocês me chamarem de um 71, e eu provei por A mais B, cumprindo as desgraças, Mas tu não tá fechando, tu tem uma agência, tu tá achando que eu não vou fazer o que eu não vou fazer. Olá, olá. Eu não fechei ninguém, eu ia fechar o que eu não vou fazer. Você fechou, sabe quem? Sabe quem? Depois eu te falo no bagado. Quem que era? Quem que era? Eu não vou soltar aqui. De quem? Se esse cara falar que foi eu, esse cara é um louco. Se esse cara falar que eu sou aquele cara ali, que ele tá falando, esse cara é um louco. Eu não tava falando ali. Quem que era? Quem que era? De quem que vocês acham que o John tava falando ali? Tava falando do Meiko, só que a gente não tinha ganhada. Vai tomar no cu, ô malucão! Porra, tu tá comendo merda, ô doidão! Que porra de fecheio que? Caralho, esse cara é um piroca, rapaz. Caralho, esse cara era um maluco. Para de rir. Caralho, mas não era eu, cara. Por isso que eu tô rindo. Esse cara é um louco. E agora a gente ganhou. E eu vou explicar pra vocês realmente... Mano, ele afirma. É o Meiko. Caralho. E agora? Eu tô na John Batch. Eu tô na John Batch. Tô na... Eu era da Blaze, agora eu tô na John Batch. E aí? Como é que fica essa informação jogada ao ar? Eu acho que o menor é ruim. O motivo. Essa foi a treta do Meiko de com o Mau Mau. Não, mãe, por que que essa baleia... Viu minha mensagem no privado e tá falando aqui na stream? Olha o que Mau Mau falou de você parte um traço, parte dois traços. Por que que essa baleia... Eu mandei mensagem... Mano, ele postou. Eu chamo... Que isso, mané, é que... Chate, eu fui muito gordofóbico. Ele postou isso no canal dele de 200 mil seguidores, Matheus. Caralho, eu não quero nem ver esses comentários, viado. No privado, ele quer ficar falando em livezinha, mano. Porra! Obeso, filho da... Caralho, meu Deus, cara. Olha o título do clipe. Mamau esplanou monkey. Meu Deus do céu! A puta, a gordura comeu o cérebro desse moleque. Que isso, cara? O que o John brigou comigo foi por causa de Meiko de Meiko de. Meiko de falou que eu chamei ele pra cassino. Mas chamou... Eu arrumei um negócio. Eu vi o Meiko de trabalhando com a cidadoração. Não tava trabalhando. Não tava fazendo cassino. O capitão do BDJ tava dizendo em live hoje que se chamasse pra resenha ontem com as minas e ele ia. Não, o cabrito é fechamento. Toda hora aparece o chat dele, mas dá pra entender ali. Meu Deus, tá aparecendo no meu chat, cara. Agora que eu parei pra pensar nisso. Olha isso. Foda-se o cabrito. Mercenário. Foda-se. Só xingamento, viado. Tu é sarado, né? Por que a baleia, a baleia... O quê? Sem conteúdo. Ele tá falando que tu foi x9. Ele tá trabalhando? Ele tava fazendo cassino. O cabrito do BDJ tava dizendo em live hoje que se chamasse... Olha o Douglas Vieira. I am Batman. Andy Robin. A resenha ontem com as minas e ele ia. O cabrito é fechamento. Toda hora aparece o chat dele, mas dá pra entender ali. Ele chegou e falou pra mim, não, parça. Triplica esse valor aí que nós conversas. Eu falei, forte abraço. Ué, mano, tipo assim, eles ofereceram um valor x por uma hora lá. Por uma tal de hora. Eu falei, pô, mano, meu valor não é esse, meu valor é esse. Tá ligado? Umas três vezes em mais. Só que, tipo assim, foi isso mesmo que aconteceu, tá ligado? Uma conversa no privado. Tá lá, eu vou explicar o que aconteceu. Eu tava de boa. Aí, do nada, eu fui adicionado num grupo de cassino. Pix. Aí, chegou lá. Eu falei, caralho, que porra é essa? Aí, chamei ele no privado e comecei a conversar. Eu falei, mano, qual foi desse bagulho? Aí, ele falou, ah, não. Tem uma proposta aqui pra tu, pá, sei lá o quê. Eu falei, pá, expliquei a minha situação. Falei que ainda tava no bagulho, pá, tal, 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 tal. Aí, depois, algumas horas depois, eu vi um bagulho conversando num grupo de cassino Pix. Eu falei, porra, qual foi desse cassino Pix aí? O bagulho tá, o bagulho tá, como é que é? Eu achei que tava dando um golpe, sei lá. Aí, eu falei, porra, mal, mal me chamou com esse bagulho aí. Porra, como é que eu vou saber que, porra, sei lá, eu pensei que era um cassino que geral tava pegando ali até arrumar outra parada e chegar o bagulho do John, tá ligado? Foi isso que aconteceu. Só que ele tava no grupo, todo mundo no grupo. Eu falei isso no grupo pra todo mundo. Mais de 50 pessoas lá, eu acho, 30, sei lá. Todo mundo viu, porra. Não cheguei em privado de ninguém. Falei, olha lá, fulano de tal, tá me chamando pro bagulho aqui. Que abriu uma janela. Eu falei, nada disso. E isso é verdade. O mal, mal, não queria porcentagem em ninguém. Isso daí é verdade mesmo. Agora, porra, tipo assim, foi o bagulho, eu não sei pra ir pra cabeça, cara. Bagulho bobo. Então, vocês entenderam, né, galera? Essa foi a treta, tá ligado? O Maykod, realmente, ele foi o responsável por toda essa confusão, né? Mas o John, em parte, tá certo, mano. Ele tá correto. Eu não fui o responsável, não, bigodinho. Tá falando besteira. Os caras já estavam sabendo que tava rolando um cassero pix que o mamão tava chamando os outros. Eu fui só a gota d'água. Porque os caras não querem perder um streamer de qualidade como eu. Um streamer foda, famoso, hypado, foderástico, que erra pouco na internet. Eu só fui a gota d'água. É a pica que caiu em cima de mim, né? E alimentar ali um concorrente dele dentro da empresa, tá ligado? Então, o Mau Mau, ele tá muito bem amparado por essa empresa. Inclusive, o Mau Mau fez uma ação pra todas as pessoas que se cadastrassem através do link dele e fizessem um depósito mínimo, né? Ele ia sortear uma daquelas pessoas, né? Pra ganhar uma moto, ganhar uma DV. E teve um cara que ganhou. O Mau Mau foi entregar hoje. Vou colocar pra vocês agora. Se liga aí, ó. Ah, ele fez um... Ele fez um... Qual o nome daquela? Uma rifa, porra. Tem que depositar no bagulho e fez uma rifa. Isso o John não faz. Tá maluco, cara? O John deu pra dois mil depositantes... Não, duas mil pessoas que entrassem no código dele. Ele deu cinco reais. Subiu na moto, estragou a moto. Olha a moto que o filho da puta dá pro cara, mano. A moto com o amortecedor todo fudido já. Porra, se eu ganho essa moto aí e vejo ele em cima da moto e falo Ah, mano, quero dinheiro. Não, mas isso aí é da hora mesmo. Isso aí é da hora. Esse bagulho de ação, assim, é maníaco. Bota nela que é... O Mau Mau é lute boa, mano. Ele é humilde, tá ligado? Mas naquele dia eu ia preenchar ele. Eu ia preenchar ele. E olha quem patrocinou a parada, ó. Olha a empresa aqui embaixo. É sua, parabéns. É Diogo Brito Soares aqui de Itapetevi. Mais um Mau Mau. Mais um Mau. Mas calma aí. Essa moto tá no seguro já? Já sai no seguro? Como é que funcionam essas paradas de rifa? Já sai no seguro já certinho? Não? É só dar a moto mesmo já era? Isso é moto roubada? Pô, o Mau Mau não faria isso não, mano. Não é rifa. Ah, não é rifa. É quem depositou no link dele da Cassino Pix foi sorteado. Ah, quem deposita no link dele e sorteou esse bagulho? Caralho, então vou fazer isso então, mané. Vou fazer isso. Vou falar com a John Bat. Ver se ela libera uma motinha assim pra vocês. Vou imitar aí. Foda-se. Vou imitar. Com certeza ele não é o primeiro que fez isso nem vai ser o último. Porque o próximo vai ser eu. Rapazes, pelo amor de Deus, mano. Vocês tem que parar com essa mania. Olha, levou meu puné, mano. Levou meu puné, me deixou calmo, olha. Me deixou calmo, rapazes. Olha. É foto. Onde que eu vou? Ah, me dá um negócio. Me dá um puné. Me dá camelo. Rapaz, tá foda ali, ó. Lembra. Lembra a gente da previnha, mano. Caralho, mané. Ah, o menor deve estar sendo gastado de duro pra caralho no bairro dele, mané. O menor tá falando qual é? Ah, esse menor deve estar sendo muito gastado. Qual é o menor? Tá liso? Tá pegando o boné dos outros? Vai, né, pá. Tá ligado. Ô, mas esse bonézinho é quanto? Os 200? Quanto? 300? Nem tenho noção. Nada a ver. É, eu zoaria meu amigo, mano. Se meu amigo tivesse do lado assim e pegasse o boné do Mau Mau, ele ia falar. Qual é, meu amor? Tá querendo o boné? Ia gastar ele, pô. Né, não? 3 mil? Porra, até eu pegar esse boné do Mau Mau, viado? Caralho, 3 conto? Que amigo. Pô, para aí, mano. Tá começando a ficar chato vocês de novo, mano. Pô, vocês... Pô, mano. Meicode atrapalhando o trabalhador. Deixa eu ligar o Live Pixel aqui, ó. Caralho, meu carro é muito bonito, cara. Olha o meu poçante. Olha o meu poçante. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Mas tem uma presença absurda esse veículo. Quando eu cheguei lá, atilha. Meu Deus! Esse garoto tá milionário! Oh, my God! Olha lá. Vai ser o quê? Difícil botar Evoke na caçamba. Cara, eu só me confundi, cara. Eu achei que o cara ia passar pela frente, mano. Conseguiu atrapalhar o cara, mano. Vamos andar. Rapaz, eu tenho medo de cobra, viu, menino? Bota na caçada. Pegou na cobra, rapaz. Olha lá, ele. Olha, olha! Rápido. Bom, galera, é o seguinte, mano. A empresa do John já tá contratando, né, mano? Já começou a contratar alguns influenciadores, né? Se vocês entrarem lá pra dar uma olhada, vocês vão ver que a joguejohn.bet, né, ela segue duas pessoas, e uma dessas pessoas é o próprio dono, né, o John Vlogs, e o outro é o Rash. É o Rash. Pô, ela não me segue? Inacreditável, ela não me segue. Eu sou o segundo stream da JohnBet que pega mais views. O primeiro é o John, o segundo sou eu. Essa empresa, ela me segue, pelo amor de Deus. Não, não é possível. Ah, ele conseguiu, ele conseguiu, mano. O Rash foi o primeiro contratado aí da JohnBet, né, mano? Inclusive, ele até postou uma fotinha aí nas redes sociais. Rapaziada, passando pra avisar que o pai tá fechado com a joguejohn.bet. E o Mau Mau também comentou. Ele colocou aí, agora que o Rash sai das dívidas, menino. O Mau Mau dando aquela opinetada de leves, né? Bom, galera, então ficou bem claro pra gente tudo o que aconteceu, né, mano? O John não quis falar o nome do Maycode durante a confusão ali em Cancún, até porque o Maycode pode ser aí essa cartada do John pra ser o substituto do Mau Mau. Então não faria sentido o John jogar o nome do Maycode na confusão e mandar hate pro Maycode, tá ligado? Ele não vai queimar o filme do cara que pode ser o as de copas dele, né, mano? Não vai fazer isso. E aí eu quero saber agora a opinião de vocês sobre isso daí, mano. Comenta aí abaixo. Pôr de olho nos comentários. Não esquece da premiação. Comentou bastante aí comentários de qualidade. Mais de 10 comentários. A gente vai tá olhando. Vou selecionar 5 pessoas aí pra se dar bem hoje, tá bom? Aqui do lado vai aparecer os últimos vídeos que a gente postou no canal, hein, mano? Um vídeo melhor que o outro. Então corre lá pra assistir que tá muito bom, demorou? Mano, o Maumau é insubstituível. Bichão é resenha demais. Igual o Maumau não tem. John Vlog vai sentir forte a saída do Maumau. Fato. Control F. Peço de só de mim. Maycode. Nada encontrado. O que é isso, cara? Demorou um pouco, eu sei. Mas agora... Maycode é meu ovo. Esse tal de Maycode é um merda mesmo. Maycode me assediu. O que é isso, cara? Esse Maycode é o pior tipo de pessoa. Deus me livre. Maycode gordofóbico o maior tipo de pessoa. Esse Maycode vai chegar pra destruir o bonde todo. É um completo de um maior do quadro. Otário demais. Sem Maumau ou boca que salva o rolê. Esse Maycode é um otário. Jamais vai chegar aos pés do Maumau. Acho que o Maumau chapou e ficar chamando pra caceno piso. Duvido que ele não ganha alguma coisa. Esse bonde vai ficar só drogado em conteúdo bosta de droga influenciando os jovens. Esse bonde tá virando uma merda. Prataforma lixo. Prataforma do John puro golpe. Inspirador ver como você consegue transmitir emissões. Meu Deus. É engraçado disso tudo. Aqui Maycode aponta o dedo. Encha boca pra falar que o Maumau pavou do John. E quem viu a live do IRL no jogo do Santo viu mesmo que julgou o gordão pelando saco pra caralho. dá uma pena de zoar, né, mano? Vai dar uma pena de zoar, né, mano? Demorou um pouco, eu sei. Filha da puta. Receba! Salvei. Salvei. Obrigado pelo subir aí, paizão. E aí, o Marques mandou quatro reais. Galera, por favor, me respeitem. Qual o problema de vocês? Ah, eu sou rico, eu fui corno. Sim, eu fui. Mas eu sou feliz. Enfim, fiz as pazes com o Edson. não é céu. Me disfadeu. amigo Sô tô indo Eu sou do meu